Aqui eu estou buscando só que tiver o nome que eu quero, só que tiver o CPF que eu quero, só que onde eu busco todas, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui na order by pessoas, underline o nome, ASC de ascendente, aqui eu tenho duas opções, ASC de ascendente e DESC de descendente, tudo em inglês, se eu for mostrar para vocês aqui.